Música Ao todo, 16 veículos de grande porte foram abordados durante a operação carga pesada. Ainda nas primeiras horas, 9 veículos foram notificados pelo Manaus Trans. Todos os veículos acima de 8 e abaixo de 16 toneladas, eles não podem transitar de 6 às 9 da manhã e 17 às 20. Os acima de 16 toneladas não podem transitar em nenhum horário, exceto de 20 horas às 6 da manhã. Caminhões que passavam pela avenida Mário Ipiranga, em horário não permitido, foram notificados. Esse ainda tentou fugir da fiscalização, mas logo em seguida teve que ser vistoriado. O principal objetivo dessa operação é tirar os veículos de maior porte nos horários de pico das vias, das principais vias da cidade. Com isso a gente ganha uma melhor qualidade de trânsito nas vias. Segundo o Manaus Trans, além da restrição na circulação, as irregularidades mais recorrentes são a falta de lacre no emplacamento do veículo e também a não apresentação da carteira de habilitação do motorista. Eles já são orientados pela empresa para não apresentar a documentação, dificultar o trabalho do Manaus Trans. E também eles sabem que a pontuação vai para a sua carteira de habilitação. Então eles acabam se negando para tentar se livrar disso. Música 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 Música